São Silvestre 2021, completada! Bom dia, chegou o grande dia, 5h83, 5h30 da manhã, né? Galera, ó o chicote aí, ó. E aí, vamos nessa, pessoal. Ah, garota, hein? Primeira São Silvestre. Vambora. Chegamos, ó, as varoas, só na torcida. Tamo aí, vamos chegar. Ah, vamos fazer pra 45 minutos, tranquilo, né, Chico? Olha, ó, fechou. Vamos chegar na frente dos quenianos, deixa pra nós. Se não acabar gasolina, a gente chega. Tamo chegando. E aqui, ó, é um momento de contenção. Se você tiver sem o número, você não entra, mano. Galera da pipoca não entra. Aqui, nós vamos entrar no setor vermelho, onde é o nosso pês. Olha aí, ó, uma galera, ó, se liga. Isso aqui não é nem um terço. Tamo chegando. Chegamos bem. E agora, fazer aquele aquecimento e esperar a prova. Eu tô aqui aquecendo, né, pra quem acha aqui a Paulista, é só riqueza, né, as pessoas mais ricas do país estão aqui na Paulista. Mas, ó, olha a situação aqui atrás, ó, moradora de rua. Tem uma aqui, tem vários cachorros. E tem outro lá atrás. Essa é a realidade do nosso país, né. Você vê prédios grandes ali e tal, né, muito dinheiro. Mas, aqui atrás, a gente também vê a situação de questão social precária, né. É complicado, galera. Reflita aí, hein. O ano tá virando. O que você vai fazer de bom, né. O que você preparou aí de bom pra fazer pelas pessoas no próximo ano. Tá certo? É muito bom, cara. Esse clima, todo mundo, né, aí no espírito esportivo, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Bora, Brigido. Como funcionam os setores? Os setores, eles são pela velocidade que você corre por quilômetros, né. Seis por quilômetros, cinco por quilômetros. É o pace, né. Nós chamamos de pace. Então, nós estamos aqui, né, no vermelho, que eu acho que é pace de seis, seis e pouco, né. Que é o que a gente consegue fazer aí hoje, né. Mas, mais pra frente, a gente vai melhorar isso aí. Vai correr lá na frente, lá no pessoal, lá. Provavelmente, o pessoal da... Agora, assim, oito e quatro. Daqui a pouco vai sair a largada. O pessoal já da Elite, já, já tão correndo já. Por isso que a gente não chega a gente com eles. Uma, a gente não chega com eles, porque eles já correm muito. E outra, porque eles saem muito antes da gente. Clima de largada. Galera, já deve ter saído lá na frente, lá já. Vamos que vamos. Aí, ó. A galera no clima. E aí, Chico? Bora! Bora! Uhul! Clima na área. Vamos que vamos. Galera, o clima é esse aí, ó. Se você tá bom, a gente tá muito aqui atrás. Então, o que acontece, ó. A gente sai um pouco, devagar e tal. O que a gente passa lá na frente, lá já no comecinho. Aí, a gente começa a correr um pouco, tá? Pra quem vier a primeira vez aí e tal, não se preocupe, porque vai sair correndo depois. Depois, essa galera dispersa, né, ó. Uma rapa lá na frente, tá? Essa galera dispersa e aí, que vai que vai. Tá certo? Não se preocupe. Mas vamos chegar. Largou, galera. Largou, largou, largou. Vamos embora. 15K. Ó, pra quem falou que a São Silvestre é 42, não é 42, galera. É 15K, não é maratona, mas tá certo. É isso aí, vamos que vamos. Aí, o clima é esse, ó. Uhul! Aí, o clima, aí o clima. Sente o clima. Muito louco, velho. Aí, galera. Tamo aí. Pacaembu, a direita, ó. Desse dinheiro do Pacaembu. Já foi 2K, mano. Nem brincamos ainda, ó. Achei que não tava nem o primeiro. 2Kzinhos, suave. Vamos que vamos. Galera, tá no pique ainda, ó. Falta só 13, só. Isso aí. Vambora. Aí, ó. Pacaembu lá atrás. Vamos que vamos. E um mar de gente à frente. Vamos embora. Vamos, galera. Vamos, galera. Os caminhões já estão tomando café, né? Primeira subida. Valeu, família. Valeu, família. Bom dia. Ó. A galera tá no pique ainda. Foram 4K. Vambora. Vambora, que falta bastante ainda. 5K. 30 minutos. Pace de 6. Tamo indo. Bom dia, bom dia. SK. Uma hora. Vamo lá. Tamo dentro do previsto ainda. Vamo lá. Bora. Aí, galera. Aí, Juninho. Ó o rei do cangaço aí, ó. Chegamos nela. Ó ela aí. Agora, separa os homens das crianças. Brigadeiro Luiz Antônio. Chegamos. Mais um quilômetro e pouco. Vamo embora. Agora, é só abraçar. Vamo lá. Filme e forte. Vários guerreiros aqui. Isso aí. Vamo. Feliz ano novo. Aí, ó. Bora. Bora. Bora que é de verdade. Vai. Isso aí não dá brigadeiro. Chegando na Paulista. Chegada. Tá logo ali à frente. Vamo lá. Vamo embora. Vamo. Vamo. Chegando. Chegando. Vamo que vamo. Valeu. São Silvestre 2021. Completada. Completa. Tamo aí. Chegamos. Uhul. Valeu. 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 Grande. É o Senhor. E muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus. Teu santo monte. A alegria de toda a terra. Uhul. Bora galera. Chegamos. Chegamos. Olha quem chegou aí, ó. Olha ela aí, ó. Famosa. Galera de Pernambuco. Vou pegar a medalhinha agora. Um pouco pesado. Foi forte. Mas chegamos. Chegamos. Sentimos um pouco a posterior também. Foi o Oscar. Mas. Tá valendo. O Chico sumiu. O Chico foi embora. Quero dedicar essa corrida à minha família. Isabel. Joyce. Minha esposa. Lavínia. Minha filha. Amo vocês. Vocês são tudo pra mim. Vocês que me dão força pra continuar sempre. Quando eu tô aqui a cabeça tá longe. Eu tô pensando em vocês. Tá bom? O corpo não quer mais. Quando eu penso em vocês. À esquerda. Contrário. Tudo dá certo. Tá bom? Churrinha pra abençoar. Chuva de bênção pra dar uma refrescada. Salve. Chegamos, hein. Tamo indo embora. Chicote. E aí. Beleza? Valeu, Chico. Valeu. Fizemos, hein. Fizemos nos 15. Chegamos nos 15. Senti um pouco a posterior. Daí tive que dar uma segurada. Mas foi bem. Chico chegou bem. Tamo junto. Tá? Foi perfeito. 2021 pra fechar o ano aí. Agora ano que vem. Tem mais, né? Tchau. 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 Tchau.